A Unirio continua ecoando dentro de mim, eu acho que como toda boa faculdade deve fazer. Alô, alô, aqui é o Matheus Solano, muito feliz e orgulhoso por ter sido chamado pela professora Jane Celeste para falar um pouquinho da minha experiência na Unirio, onde eu cursei as artes cênicas de 99 a 2005, mais ou menos, a Unirio continua ecoando dentro de mim, eu acho que como toda boa faculdade deve fazer. Aprendi muito sobre como fazer, como não fazer, como refletir, como ser humano, sabe? Acho que uma boa faculdade de teatro ensina a gente a ser humano, a abrir escuta, a ser inquisitivo, criativo, propositivo. Foram muitos cursos, muitas aulas inesquecíveis, professoras e professoras inesquecíveis, colegas com quem eu contrassenei, práticas de montagem das quais eu participei, festivais pelo Brasil, que eu participei a partir da Unirio. Então, só tenho a agradecer e a incentivar a existência, vida longa para a Unirio e para a Faculdade de Artes Cênicas. Alibas da Unirio Fesa